Esse slide seria um slide para falar sobre as características profissionais, experiências e etc., mas eu não sou muito fã disso, não. Apesar de ser um cara novo, eu já tenho três filhos. Ser pai é uma coisa que faz parte da minha vida, do meu cotidiano. Meu outro hobby é andar de patins. Sou patinador de street, da Mortal, aquelas paradas mais radicais. E sou programador. E aqui sou programador mesmo. Programador, sento lá e programo. Não é desenvolvedor, não é arquiteto, não, nada. Sou programador e é isso que me define e é isso que me faz. Certa vez eu estava no Flissol, lá na Paraíba, e estava invertido isso aí. Estava programador e pai por último. Eu falei, não, está errado. Acho que o pai vem primeiro e é mais ou menos por aí. Eu sou um mineiro, nascido em Minas, que morei a vida inteira em Brasília e atualmente estou morando na Paraíba, em João Pessoa. E vamos tentar falar um pouquinho aqui hoje sobre técnicas de como escrever menos código. E aqui, escrever menos código, o menos está em negrito ali, apesar da minha esposa falar que está em branquito, mas a questão aí é só para dar uma ênfase. Quando a gente fala em escrever menos código, a gente sempre está falando de menos tudo. Então, se você parar para pensar, você sempre vai ter menos problemas, você vai ter menos espaço ocupado, e a gente vai falar sobre isso no decorrer da palestra. Então, quanto mais código você tem aí, mais lugares existem para os bugs se esconderem. Então, quanto mais código a gente estiver gerando, maior a probabilidade de a gente estar encontrando problemas. Então, isso também é muito importante que a gente tente observar o que a gente está fazendo, observar as coisas que a gente está escrevendo, porque os problemas só acontecem se a gente escrever código. Então, quanto mais código a gente escrever, mais bugs vão surgir com o tempo. O grande desafio, então, é o quê? A gente parar e falar, beleza, eu tenho que conseguir ter a consciência de que eu tenho que escrever a menor quantidade de código possível. A menor quantidade de código possível sempre. Então, não, a gente não está falando disso aqui. A gente não está falando de ficar abreviando as coisas. Não é esse tipo de escrever menos código que a gente está falando. E, também não, a gente não está falando da arte do Ctrl-C e do Ctrl-V. Ah, por que não? Eu copiei e colei e eu não escrevi. Eu estou copiando. Não, não é isso. Então, também a gente não está falando sobre isso aqui. Quanto mais código a gente escrever, mais extenso vai ser os seus testes. Então, mais testes você vai ter que escrever. Mais longos serão os seus processos de CI. Então, mais demorados. Vai demorar para o seu processo de CI acontecer. Mais longos vão ser os períodos de review de código. E, mais demorados vão ser os seus deploys. Mais difícil vai ser para os novos funcionários entenderem o código também quando eles chegarem. Então, você já tem uma base de código gigante lá. O cara chega na tua empresa, ele vai ter uma dificuldade imensa para poder entender aquela quantidade de código. Então, para quem está preocupado com dinheiro, quem é empresário ou quem está muito preocupado com isso, isso reflete diretamente no bolso. Por quê? Porque eu vou estar falando sobre quantidade de recursos alocados, quantidade de tempo que eu demoro para que meu funcionário esteja dentro do âmbito de mexer nas funcionalidades do meu sistema. Todo mundo aqui sabe que sempre tem um período de adaptação para que você consiga produzir, de fato, em um sistema quando você chega em uma empresa nova. e o código requer carinho. E, quando a gente fala carinho, a gente está falando de manutenção. Então, a gente sempre vai estar mexendo no código. E isso é outra coisa importante. A gente tem que pensar que a gente sempre passa mais tempo dando manutenção em código do que realmente produzindo conteúdos novos. Então, a importância de você produzir um legado que seja um legado confiável, legível e compreensível é muito importante. A maioria das bibliotecas que existem hoje está focada para poder reduzir a quantidade de código e reduzir os problemas que você tem. Então, isso vai acabar acarretando na redução do erro. Fazer assim que eu estava soltando, estava prendendo ali o cabo. Mas, está focado na redução do erro. Então, para que você consiga se preocupar mais com o seu negócio e a quantidade de código que você escreve. Então, isso aqui é uma frase famosa que está aí. Sempre codifique como se o cara que vai dar manutenção no seu código que será um psicopata violento que sabe onde você mora. Então, para quem não entendeu isso aqui, ele vai te matar. Ele vai te matar. Ele vai atrás de você. Então, toma cuidado. Na hora que você estiver escrevendo, o cara vai vir outra pessoa depois de você. E essa pessoa pode ser um psicopata. Ele pode ser um louco. Ele pode ir atrás de você. Então, toma cuidado. É interessante que essa frase... Eu já tinha escutado ela várias outras vezes também. E aí, eu fui atrás. Falei, pô, beleza. Mas quem falou isso primeiro, né? E aí, você vai atrás disso. E esse cara falou isso em 94. Numa lista de discussão lá e tal. Dentro das referências que eu fui procurando, ele foi o primeiro cara que falou isso aí. E é uma frase super válida, né? Assim, para quem tem medo de morrer, né? Então, o programa do opcional é um programa do paranoico. Se você não for paranoico, não adianta. Você tem que bater, programar ali, paranoico mesmo, né? Então, muitas vezes, você está fazendo um review e fala, pô, mas essa chave aqui não devia estar aqui, né? Essa chave, ela tem que estar lá. Não, está com espaço a mais, está com espaço a menos, né? Você começa a ficar paranoico em relação a tudo que está sendo escrito ali. Ah, isso aqui você podia fazer diferente. E assim por diante. Até chegar em uma qualidade de código que seja interessante e que seja um legado que você goste, né? Ter orgulho. Alguém tem orgulho de legado aí? É difícil, né? É difícil, geralmente a gente olha para o legado e fala, nossa, por que eu escrevi isso, né? Meu Deus. Eu nunca conheci alguém que olhou e falou, nossa, ficou sensacional esse código que eu escrevi há 10 anos atrás. Não tem jeito. Então, eu não vou ficar aqui só passando frases, tá? Então, vamos ver um pouquinho de código. Só um avisozinho que é o quê? Eu vou mostrar aqui algumas coisas que, apesar de estar em PHP, vale para qualquer linguagem as técnicas, né? Então, a gente pode aplicar essas técnicas para qualquer linguagem de programação. Está em PHP porque a minha linguagem de programação é profissional, né? A minha linguagem de dia a dia, eu trabalho com PHP. E eu separei algumas técnicas também, que são as técnicas que eu utilizo no meu dia a dia também. Não necessariamente só existem essas, ou existem outras técnicas também. Mas não necessariamente essas são as mais importantes. São as que funcionam para mim, são as que eu gosto de usar no meu dia a dia quando eu bato o olho no código, né? Então, é mais ou menos por aí. A primeira coisa é tentar eliminar o else. Então, sempre que eu olho para um script e eu vejo um else ali, ele já está me incomodando. Já fala, pô, esse else é desnecessário. Então, a gente tem algumas técnicas aí para eliminar o else. A primeira é utilizando um early return, né? A gente utiliza o return primeiro. Então, aí um exemplozinho com else, como seria? A gente tem ali um total. Retornar true, retorna false. E a estratégia mais simples é remover o else. Por quê? Porque o return já vai travar a execução do meu script. Então, nunca o script vai descer por false se ele entrar no meu if ali em cima. Então, essa já é a primeira forma que a gente consegue já ir eliminando instruções de comando. E isso também reflete na complexidade da análise estática do código que a gente vai falar daqui a pouco. Então, essa é a primeira técnica. E se você quiser ainda ir mais além um pouco, você consegue remover até o if. Então, tá. Primeiro você começa devagar. Você começa paranoico já de remover else, né? Você viu um else e já fica ali querendo remover ele, né? Depois você cisma com o if também. Não, o if não é mais necessário, né? Eu consigo ainda eliminar ele e já retornar direto à expressão. Então, dependendo do caso, a gente consegue fazer essa redução do código ser efetiva. Outra forma é retornando um valor padrão. Então, definindo um valor padrão, um valor default. Então, a gente tem aí uma variável mensagem que recebe erro ou sucesso. E a gente retorna essa variável com o valor da mensagem. Então, eu posso definir um valor padrão antes. Então, eu já defino meu comportamento padrão antes. E caso aconteça um erro de fato, eu mudo o valor da variável e retorno ela. Então, também é uma outra estratégia de você remover o else também. E reduzir a quantidade de código que você está escrevendo. E aí, se você quiser ir um pouquinho mais além, a gente pode utilizar os recursos da linguagem. Então, no PHP eu posso utilizar ternário. Eu já eliminei até o if de novo e eliminei a variável. A geração da variável. Ah, não. Mas aí depende muito do seu caso. O que a gente está vendo aqui é um exemplo bem simples do que a gente está fazendo. Mas, se você levar no pé da letra, você vai ver expressões ternárias dentro de ternária com if e um loop dentro. Você começa a ver coisas bizarras. Então, também tem que ter bom senso nisso. Eu vou escrever pouco, mas você tem que ter o bom senso de que aquilo tem que ser compreensível. É tipo olhar para rejex. Ninguém bate o olho naquilo e entende. Alguém bate o olho naquilo e entende? Eu nunca entendo. Então, você bate o olho em rejex e não entende aquilo. Então, a gente tem que ter bom senso e dosar também a redução até onde a gente vai na redução desse código. Então, você também pode substituir um for for it por uma função. E aí, a Bela Gil falando para você. Então, nesse exemplo, a gente está lá. Nome de usuário. É a declaração de um array. E a execução desse script aí é para você pegar somente o nome do usuário. Pensa que usuários ali, onde está o count ali, usuários, é um array de usuários. Então, dentro desse array eu tenho lá nome, e-mail. Só que dessas informações que eu busquei e montei esse array, eu quero extrair somente o nome dos meus usuários para poder fazer algum tipo de operação. Então, eu declaro uma variável com um array ali, vou armazenando somente os nomes nesse novo array, dentro do meu loop, armazeno só o nome e retorno essa expressão. Então, como é que eu posso tirar desse for, esse loop, remover loops, e aí está aí outra paranoia, remover o else, remover o if, remover loops. É uma outra paranoia também, você consegue diminuir a quantidade de código, e mesmo assim continuar o código de uma forma que ele seja compreensível. E aí aqui é a utilização do array map com uma função anônima de callback. Então, eu vou conseguir iterar dentro do array de usuários, retornando somente o nome. Então, já percebe que já reduziu bastante o código. Ele tem uma quantidade de instruções menores, ele tem uma quantidade menor de variáveis. Então, você reduz a complexidade, você melhora o entendimento do código. Então, você consegue, com uma técnica bem simples, de simplesmente eliminar aquele loop, fazer com que o código fique enxuto, fique menor e fique mais compreensível, o que é melhor e menos suscetível à falha. Se a gente pensar aí, a gente só tem a variável usuário agora. Se a gente ver no exemplo anterior, a gente tinha a variável do incremento, a gente tinha uma chamada de count. Então, era uma complexidade muito maior aqui do script. E aí, tem uma coisa que você pode ir além. Que aí, ir além é o quê? Ir além é você conhecer, de fato, a sua ferramenta que você está trabalhando e saber até onde você pode explorar os recursos do que você está utilizando. Aqui, no caso do PHP, tem uma função que chama array column, que faz exatamente isso. Ela pega um array, você passa qual índice que você quer, que ele extraia e transforme todos os valores daquele índice em um novo array, e ele já te retorna isso. Então, aqui é a importância de você dominar a sua ferramenta. Então, de conhecer a fundo a linguagem para saber os recursos também que ela oferece para você, para que você possa reduzir ainda mais a quantidade de código. Então, eu já peguei vários exemplos de código, várias coisas, de pessoas implementando situações onde o próprio software já fornecia o recurso. Então, eu já vivi experiências de o cara fazer um select no banco para poder pegar qual era o último ID para incrementar, para fazer um insert, sendo que a coluna era auto-incremente. Olha só onde é que chega. Por quê? Porque ele não tinha domínio da ferramenta. Ele não sabia que o banco já gerava um número para ele sozinho, mediante a inserção do conteúdo. Então, a mesma coisa em todos os lugares. A gente tem que saber conhecer a nossa ferramenta, dominar ela para poder explorar e utilizar todos os recursos que são oferecidos. E aí, sobre essa função, tem uma curiosidade muito legal também, que aí, muitas vezes, a gente, como utilizador de uma linguagem, a gente não costuma colaborar para o core da linguagem. Alguém aqui é colaborador de core de linguagem? Não, né? É muito difícil você encontrar pessoas que, de fato, colaboram para o core da linguagem. E aí, essa função é legal por quê? Porque veio de um programador da linguagem. Então, um programador igual a gente, que utiliza a linguagem. Ele teve a necessidade, a ideia e a necessidade de uma utilização de um recurso dessa forma. Ele falou, legal, eu vou contribuir para o core da linguagem e eu vou escrever essa função em C. Vai ser a minha primeira colaboração. E ele aproveitou toda essa experiência que ele teve para fazer uma palestra sobre isso e fez um post muito legal sobre todo esse processo de criação do RFC, para que ela fosse aprovada, para que entrasse em votação, para que, de fato, entrasse no core da linguagem. Então, essa função entrou na versão 5.5 do PHP e foi de um programador PHP, não foi de um programador em C. O cara nem sabia programar em C. Então, ele aprendeu a programar em C para poder contribuir porque ele teve a ideia dessa função. E isso é bem legal. E aí, tem um outro cara interessante aqui. Porque, ah, tudo bem, Abel, você mostrou isso aí. E eu estou convencido de que a gente consegue reduzir a quantidade de código, que a leitura e a compreensão fica melhor, mas a gente pode ainda mais além em relação à quantidade de código que a gente escreve e a importância de a gente eliminar estruturas de controle e estruturas de repetição dentro do nosso código. Esse cara, Antony Ferrara, ele tem uma palestra que se chama Developed by Numbers. Esse aí é o slide da palestra. E nessa palestra, ele fala sobre duas coisas importantes, que é o Scomatic Complexity e o NPath Complexity. Então, eu tenho ali o CC, que é o número de pontos de decisão em uma rotina. Quando a gente fala rotina, a gente está falando de função ou método. Então, dentro de uma função e do método, qual o número de pontos de decisão? Um ponto de decisão é um if, um else, um for, são pontos de decisão dentro da minha rotina. E o NPath é o número de caminhos únicos da rotina. Eles parecem ser a mesma coisa, mas não é a mesma coisa. Então, se eu tenho três ifs dentro de uma rotina, eu posso entrar só no primeiro if, eu posso entrar só no segundo, eu posso entrar no primeiro e no segundo, no primeiro e no terceiro. Então, isso é o NPath. Diferente do outro. Então, você analisando isso, você consegue calcular e reduzir a quantidade de testes necessários para cobrir completamente o teste de uma rotina. Então, quanto menor esse número, melhor vai ser a quantidade de testes que você vai ter que escrever. Então, quanto mais métodos eu tenho, quanto mais números de estruturas de repetição eu tenho dentro do meu método, mais código eu preciso escrever para que meu teste cubra completamente de fato o funcionamento daquele método, daquela rotina. E aí ele dá o exemplo dessa função aqui do Drupal. O Drupal já está na versão 8, isso aqui é uma versão antiga, na versão antiga do Drupal. Então, a gente tinha uma função que chamava Drupal HTTP Request. Essa função, só para ela, só para ela, só para testar o funcionamento dela, eram necessários ser escritos 2 teras de teste. Então, 2 teras de código para que você conseguisse testar uma função. Então, são 412 DVDs. São 670 mil Drupals. Código do Drupal, né? Você pega o Drupal, 670 mil tamanho de Drupal para você conseguir testar um método. Então, imagina a complexidade que era desse método, né? É aquele código que você abre, se alguém aqui utiliza aquele recurso de mostrar o código aqui do lado, na lateral, ele se perde, né? De tamanho, de complexidade também. Então, você reduzir essa complexidade vai interferir diretamente mesmo na quantidade de testes também que você escreve. E esse exemplo do Drupal não é o pior. O pior é uma outra função que ele dá o exemplo também. Então, é super curioso isso também. A gente tem que pensar isso, mas sabendo que, se a gente não for paranoico, isso vai ser pior ainda. Isso pode piorar ainda. E aqui tem um micro PHP manifesto, que foi criado pelo Fucatron em 2012. E quando ele lançou esse post desse micro PHP manifesto, eu me identifiquei pra caramba, assim. Por quê? Porque a gente estava num momento de transição da Zenframework 1 para Zenframework 2, e a Zenframework 2 veio com a quantidade de código absurda para você iniciar uma aplicação. Então, você tinha lá milhares de arrays, você tinha que instanciar milhares de classes para poder iniciar a sua aplicação. E aí, esse post surgiu disso aí. Que é o quê? Ele já acha que o PHP é complexo demais, e não necessariamente ele necessita ser um desenvolvedor de uma framework específica. Ele é um desenvolvedor PHP e já acha que isso está suficiente. Isso aqui são as etapas do... Na verdade, é o micro. Isso aqui é o manifesto, de fato. Então, são os tópicos do manifesto. Então, eu gosto de construir coisas pequenas. Coisas pequenas com propósitos simples, que resolvem problemas, e que juntas resolvem grandes problemas. Então, sempre focando nisso também. Escrever menos código, não mais. Gerenciar menos código, não mais. Dá manutenção e menos código, não mais. Eu preciso edificar cada parte do código para adicioná-lo no meu projeto. Isso aqui é legal também. Muitas vezes a gente coloca lá no Stack Overflow, Ctrl-C, Ctrl-V do Stack Overflow, ah, funcionou, beleza. Mas, muitas vezes, a gente não sabe, de fato, o que cada parte daquele código significa. E é importante que a gente tenha o domínio de que cada parte daquela ali é realmente necessária para a execução do nosso script. Visto que isso pode gerar, problemas futuros em relação a testes e todas as outras coisas que a gente já citou. Então, eu gosto de código simples e legível, que seja fácil de entender e seja de fácil verificação. Então, daqui, dá para identificar já que do micro, é de onde vieram as micro frameworks também. Então, a gente teve um boom de micro frameworks em todas as linguagens, que são as frameworks baseadas somente na rota. A gente passa a rota, passa o método que a gente quer, a HTTP, e a gente executa alguma coisa. Justamente por conta dessa simplicidade e por conta das suas stacks estarem exigindo uma complexidade muito grande e essa necessidade veio, de fato. E aí, aqui tem um cara que eu gosto muito, que é o jQuery, que no slogan, eu já compro ele pelo slogan. Write less, do more. Então, escreva menos e faça mais. E é exatamente o que eu quero para a minha vida. Eu quero isso para a minha vida. Eu quero ir para a praia no final de semana. Eu quero escrever ali o código e ir para a praia no final de semana. Sem preocupação. Eu quero poder dormir tranquilo, sabendo que está tudo bem. E isso é uma coisa que vem me incomodando muito. Até hoje, eu não consegui ainda me convencer de que essas frameworks de JavaScript que existem, elas são boas. O suficiente para que eu utilize elas. Por quê? Porque todas geram uma quantidade de código absurda. Eu já tenho recurso de browser, eu já tenho recursos nativos da linguagem, eu já tenho várias outras coisas e preciso gerar uma quantidade de código absurda para poder executar uma coisa. Então, eu ainda não consegui compreender, eu ainda não consegui aceitar, eu vou dizer aceitar, aceitar é melhor. Eu não consegui aceitar ainda que isso seja bom. Que isso seja bom. Você escrever uma quantidade de código absurda para poder fazer alguma coisa, isso seja uma coisa boa. Na verdade, eu já tenho certeza de que isso é ruim. Então, eu já parto do ponto de que eu não vou conseguir fazer as coisas de uma maneira plausível. Então, vale a reflexão também para todo mundo. Ah, foi o Google que lançou, foi o Facebook que lançou. Eu não estou nem aí para quem lançou. Eu posso estar lá também trabalhando lá, eu posso estar trabalhando aqui, qual a diferença? Não necessariamente aquilo que é colocado por uma empresa funciona para a minha necessidade. Muitas vezes eu tento bater o olho em um problema e tentar resolver. Eu não tento pegar uma coisa que alguém resolveu um problema que eu não tenho ainda. Então, dificilmente hoje eu preciso de alguma coisa que vá além do jQuery dentro das minhas atividades. Talvez nada de vocês que tenha precisa sobre isso. Então, eu gosto muito do jQuery. Eu não abandonei, eu uso ele até hoje. Então, a gente falou sobre algumas coisas aqui, mas fica aí também um veja também que são assuntos que estão diretamente relacionados a isso que eu estou conversando aqui. Então, dry, don't repeat yourself, é um conceito também, não repetir você mesmo. O solid, que é muito famoso. Também, object calisthenics, também tem técnicas lá. Essa do ELSE, a eliminação do ELSE é uma delas. Diminuindo a quantidade de linhas dos métodos, das classes. Também é interessante dar uma olhada. E programação funcional, que também foi um exemplo que a gente deu. A gente tirou o loop e colocou programação funcional. E com a programação funcional, a gente consegue também eliminar muito código e fazer com que ele fique mais compreensível. Então, a gente estuda paradigmas diferentes, linguagens diferentes. Então, isso também é muito importante para aumentar a gama de recursos que você pode estar aplicando dentro da solução que você está desenvolvendo. aqui uma imagenzinha sobre escrever um código bom. Essa imagem também é famosa na internet. Então, no fim das contas, a gente fica perguntando ali, que hora que eu vou escrever um código bom? Até quando eu vou conseguir chegar no momento em que eu vou falar, não, está bom, é isso aqui. Você não consegue, ele está em um loop infinito ali. Isso não vai ter fim. Na verdade, se a gente escolheu a área de tecnologia, esquece, você vai estudar para o resto da sua vida. O tempo inteiro surgem coisas novas e a gente vai ter que estar se aperfeiçoando e mudando isso o tempo inteiro. Aqui só um lembrante sobre comunidades. Esse mascotinho é da minha comunidade lá de João Pessoa, comunidade que eu participo, comunidade do PHPPB. Se existem pessoas aqui que não participam de comunidades ou que na sua região não tenham uma comunidade, para quem não tem uma comunidade na região, é uma ótima oportunidade para que vocês criem uma comunidade. Para quem participa de uma comunidade, por favor, continuem movimentando a comunidade, porque é por ela que eu estou aqui hoje e é por isso que eu acredito que a gente está se reunindo também, todo mundo aqui. Então, sem as comunidades, a gente não conseguiria traçar essa relação que é tão boa dentro do software livre. Eu não podia deixar de fazer o convite também para vocês. Dia 8 e dia 9 de outubro vai acontecer o PHPPB em Salvador, que é a conferência de PHPPB do Nordeste. Ano passado foi em João Pessoa. Então, quem estiver interessado também em conhecer o evento, o evento é organizado pelas comunidades de PHPPB do Nordeste. Não tem pegada nenhuma empresarial, não tem comercial. A ideia realmente é reunir pessoas que estão dispostas a trocar conhecimento, a expandir a sua rede de relacionamento e construir uma comunidade ainda maior. Então, eu fico com o convite também para o PHPPB. e é isso aí. Então, aí meus contatos, meu Twitter, meu GitHub e meu site. Espero que essas dicas já tenham servido para que a gente consiga escrever cada vez menos código. Obrigado. Ela vai abrir espaço de perguntas, se tiver alguma lá no aplicativo, ou quem quiser fazer alguma pergunta aí. Tem microfone também. Tá? Obrigado. Obrigado.